Na promoção, ele veio como promoção venda mais. O que é a promoção venda mais? Relembrando a todos vocês, a promoção venda mais é a promoção direto para o nosso cliente. Eu ainda não estou com a Deluxe atualizada com ele. Não sei se alguém já tem essa Deluxe atualizada. Se tem, coloca para mim lá no Transformação. Ou coloca um link aqui também, que já vai ajudar bastante. Mas o fato é que ele está na promoção venda mais. E a promoção venda mais é a promoção para o nosso cliente. Então, os nossos clientes, neste mês em específico, podem comprar esse produto pelo valor promocional. Inclusive, eu fiz ontem um Story Shop. Não sei se você participou do Story Shop, mas eu promocionei esse produto. E falei também dele, mas não falei com tantos detalhes, como eu falei no sábado. O Story já saiu do ar, mas eu falei bastante dele. Vou falar aqui de novo para vocês. E se você não participou do Story Shop, ainda estão. Ainda todas as postagens ainda estão no meu Instagram. Depois dá uma olhada. E se você não participou, se o seu cliente não participou, eu vou passar depois para vocês as imagens. Só veja depois como é que eu conduzi para que você possa fazer ainda melhor. Foi o primeiro Story Shop que nós fizemos. Mas eu entendo que, cada vez mais, a gente tem que buscar se atualizar, modernizar e facilitar a vida do nosso cliente. Então, sexta-feira mesmo, eu estava conversando com a moça que eu faço treinagem com ela. Já faz mais de cinco anos. E aí, ela falou... Eu comecei quando eu estava grávida da Bruna, né? Então, vai fazer, sei lá, acho que uns seis anos já. E aí, eu estava justamente conversando com ela. E ela é uma pessoa, assim, muito pacata, muito tranquila. E eu falei, o Eli, me fala uma coisa. Você compra alguma coisa online? Aí, ela começou a rir. Ela fez assim, não é que eu compro alguma coisa online. Hoje em dia, eu só compro online. E aí, eu falei, nossa, é mesmo? Eu falei, o que você comprou online? E aí, ela começou a me falar, né? Coisas que ela precisa ir no dia a dia dela. Então, assim, eu penso que nós, enquanto consultoras, nós somos facilitadoras, tá? Então, eu entendo que muitas de vocês, às vezes, falam assim, poxa vida, eu quero ir para o presencial. Ou eu gostaria de ter mais tempo para o presencial. Ou então, eu vendo mais no presencial. E eu entendo tudo isso. Mas eu penso que, cada vez mais, a gente tem que expandir a nossa mente. E expandir os nossos recursos, tá? Não sei, Elenil, se a Delcina está participando da aula. Mas, se ela não estiver, chama ela. Porque eu combinei com ela que ela estaria aqui hoje. Porque ela é uma das pessoas que me falou no sábado. Tati, eu gostaria muito de desenvolver mais o meu negócio, né? E ela já é uma consultora de Círculo das Estrelas, nível 3, né? Ela falou, mas eu gostaria de desenvolver mais. Mas, por conta do meu dia a dia, eu realmente não consigo ir, né? E ela foi muito clara. Eu não consigo ir aos locais. Porque ela tem muitas terapias com o filho dela e etc e tal. E eu falei, olha, você não precisa ir. Você precisa desenvolver, né? Então, e isso aí a gente consegue desenvolver de dentro da nossa casa a venda online. Então, se nós estivermos dispostas a aprender, o que não faltam hoje em dia são recursos e possibilidades, tá? Um deles, que é para mim uma inovação, porque eu nunca tinha feito isso, é o StoryShop. Então, se você não viu, vai lá depois dos meus Stories. Veja ali como é que eu conduzi, é o que eu falo para vocês. Copia, cola e melhora, tá? Porque eu fiz de um jeito, pode ser que você tenha outras ideias e que você vai fazer de um outro jeito e que você tenha um resultado muito melhor do que o meu. E compartilha com a gente. Compartilha, porque eu vou adorar aprender com vocês. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai adorar aprender umas com as outras, tá? Então, vamos falar desse produto, que é um produto, é o preferido aqui do meu marido, né? É o booster preferido dele. E eu vou te contar desse produto e você vai ver que faz muito sentido você vender esse produto, tá? Você vender esse produto e você também usar esse produto, tá? Primeiro, você tem que entender o que é um booster. O que significa booster em inglês? A tradução é um produto que vai potencializar, é um produto que vai dar um up na pele, é um produto que vai impulsionar o cuidado com a pele. Um booster é tudo que vai impulsionar. Então, quando você pega um booster, um dermo, um booster, você entende que ele é um produto, hoje, entenda que ele é um produto que tem muita tecnologia atualmente, tá? Então, quando a gente para e vê os produtos da Mary Kay, eu poderia dizer que ele, hoje, os boosters, são os produtos que contêm mais tecnologia. O booster, ele é um dermo cosmético. O que é um dermo cosmético? É um produto que vai atingir tanto a derme quanto a epiderme. Para quem não sabe, a derme é essa, é a camada mais profunda. Na verdade, a gente tem a hipoderme, que é a camada mais profunda da pele. A gente não atinge hipoderme, que é a camada de gordura. Aí, a gente tem a derme, que é a camada intermediária. O booster atende, atinge essa camada intermediária e atinge também a epiderme, que é a camada mais superficial. Então, todos os produtos que são dermocosméticos, eles atingem tanto epiderme e derme. E é por isso que eles trazem tantos resultados aí importantes para a pele, tá? Tem esse negócio aqui que está me incomodando. Ele embolou em tudo. Vocês estão vendo que está todo embolado? Deixar ele lá para trás. Então, vamos falar em relação a esse booster fantástico, maravilhoso aí que nós temos, tá? Então, ele vai potencializar os efeitos que você precisa. Então, o booster de ácido hialurônico, eniacinamida, ele vai potencializar os efeitos da hidratação, tá? Só que uma pele mais hidratada é uma pele que fica mais viçosa, mais bonita. É uma pele que vai... Pensa numa pele, quando você está com uma pele ressecada, pensa nas linhas de expressão e nas rugas. Mas, aqueles sulcos ficam mais evidentes ainda. Quando você traz uma hidratação importante para essa pele, como, por exemplo, com o booster, você tende a diminuir linhas de expressão e rugas, tá? Então, sim, ele é um produto que vai trazer essa aparência de uma pele mais jovem também, tá? Então, os boosters, de uma maneira geral, e eu falei isso muito ontem nos stories, eles vão complementar a ação dos outros produtos que nós já usamos. E na Mary Kay, quais são os outros produtos que nós deveríamos usar? O nosso kit TimeWise 3D, tá? O kit TimeWise 3D, gente, é o nosso carro-chefe. É o produto que todas as nossas clientes deveriam utilizar. E aí, quando a gente pensa, o mínimo que uma cliente deveria utilizar em relação ao sistema TimeWise 3D, você já sabe, é o sabonete e o hidratante antioxidante, tá? Então, esse é o que a gente tem como kit básico, tanto é que na The Look, ele está também como kit básico, tá? Então, se, de repente, a sua cliente quiser fazer uso do sabonete só e do hidratante, e usar o booster, sim, ela pode. Não é o ideal, eu busco que as minhas clientes usem primeiro o sistema avançado, e depois eu busco que elas complementem com outros produtos, assim como elas, nesse momento, eu estou indicando muito, obviamente, os produtos que estão na promoção. Um deles é o booster, o outro é o microdermabrasão, e a gente vai falar ainda da água micelar, que é outro produto complementar. E eu falei de todos esses produtos ontem nos stories, tá? Então, olha o que acontece. Quando a pele, a umidade da pele está desequilibrada, ela não consegue ter o seu melhor desempenho. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter linhas de expressão, as rugas, elas estarão mais visíveis, tá? E outra coisa que a gente vai ter também é uma pele mais ressecada, uma pele mais ressecada, mais seca. Essa barreira entre a pele e o ambiente externo também estará prejudicada. Então, uma boa hidratação também favorece essa barreira entre o exterior, o ambiente e a nossa pele. Como é que eu consegui fazer esse nó? Vocês me falem que eu realmente gostaria de saber. Bom, então vamos lá. O que temos neste booster? Primeiro, a gente tem o ácido hialurônico, que é o AH, a 0,25%. Só que nós temos duas formas de ácido hialurônico nessa composição no nosso booster. É um ácido hialurônico de baixo peso molecular e um ácido hialurônico de alto peso molecular. O de baixo peso molecular, ele vai penetrar no extrato córneo da pele, que é essa camada mais externa da pele, a epiderme que eu falei para vocês. E com isso, ele vai ajudar aí nessa umidade, nessa hidratação da pele de fora para dentro. Já o ácido hialurônico de alto peso molecular, ele vai ficar na superfície da pele e ele vai conseguir proteger e preencher o lado de fora. E é por isso que eu falo para vocês que ele vai também diminuir a aparência das linhas de expressão. Além disso, esse produto tem a ceramida, 0,01% de ceramida. O que faz a ceramida? A ceramida imita a pele, ela ajuda aí, a ceramida que imita a pele ajuda a melhorar a hidratação dessa pele e a manter essa barreira normal. Então, nós temos aí duas substâncias nesse booster, que são substâncias, vamos dizer assim, com bastante tecnologia e que vão trazer essa hidratação para a pele. Se você nunca usou esse produto, utilize, tá? A gente vai falar depois das formas de uso dele, utilize. Por que eu falo para você utilizar? Porque você vai ver a diferença que ele vai fazer na tua pele. Mesmo que você tenha uma pele mista a oleosa. Mesmo que você tenha uma pele mista a oleosa, tá? E eu vou falar, eu tenho uma pele mista a oleosa e mesmo assim eu faço uso dele e a minha pele não fica acneica e nem nada. Agora, a única coisa é que eu não uso a quantidade de produtos, de gotinhas indicadas, mas a gente vai falar disso um pouco mais na frente. Outra coisa que ele tem é o extrato de verbena. O que faz esse extrato de verbena? Ele vai ajudar a absorver a água, tá? A água da própria atmosfera e vai combinar aí com a água desse próprio extrato, desse próprio produto, né? Desse próprio extrato de verbena. E aí ele vai permitir com que você tenha aí mais hidratação ainda na pele, apesar do tempo estar ressecado, por exemplo, tá? Então, função principal desse produto, hidratação da pele. Quem é que vai usar esse produto? Quem sente a pele ressecada? Quem tem a pele seca, de fato? Quem já precisa de um produto complementar para a pele? Já está passando um produto hidratante, mas mesmo assim sente a pele ainda ressecada. Quem busca um vício melhor para a pele? Quem está preocupado com as linhas de expressão e com as rugas, tá? Então, esses clientes são clientes que vão se beneficiar com esse produto. Como é que você vai usar esse produto? Limpei a pele. E limpei a pele com o quê? Posso começar com a água micelar, que a gente vai falar dela daqui a pouco, e depois eu vou adicionar o sabonete. Sabonete é o mínimo que todo mundo tem que usar para limpar a pele. Limpei a pele e logo em seguida vem quem? O booster, tá? Por que que vem o booster? Porque todo booster, ele é mais, vamos dizer assim, aquoso, ele é mais fluido. E por ser mais fluido, ele tem que estar mais em contato com a pele, tá? Particularmente, como eu falei para vocês, esse é um booster queridinho aqui do meu marido, que é uma pessoa que já tem mais de 60 anos de idade, e apesar de ter uma pele mais oleosa até do que qualquer outra coisa, ele sente que esse produto, essa é a fala dele, que esse produto traz aí, que deixa a pele dele mais jovem. E realmente deixa. E você já entendeu o porquê, tá? Porque o que é contido nele, o ácido lurônico, a ceramida, eles vão contribuir com a hidratação dessa pele, e com isso vai diminuir a aparência das linhas finas e das rugas, certo? Vai usar quando esse produto? Duas vezes ao dia. Lavou o rosto de manhã, lavou o rosto à noite. Se você pegar a indicação desse produto pela Mary Kay, você vai ver que eles indicam umas seis gotinhas, tá? Se você olhar aqui até nele, você vai ver que está escrito de seis a oito gotinhas. Particularmente, eu faço uso dele, e quando eu faço uso dele, eu só uso três gotinhas, porque, como eu falei para vocês, a minha pele já é uma pele mista, oleosa. Então, na minha pele em específico, eu não tenho necessidade de colocar seis ou oito gotinhas, tá? Então, é isso. Vai depender aí da pele, do seu cliente, da sua necessidade. E é óbvio, como eu sempre falo para vocês, experimentem, tá? Eu acho que realmente não tem nada mais maravilhoso do que a possibilidade da gente realmente experimentar os produtos, conhecer os produtos. E, de fato, quando a gente faz isso, a gente acaba tendo um resultado muito melhor desses produtos, tá? Vou colocar, não sei se vocês estavam vendo a ficha do produto, mas essas fichas de produtos, vocês têm acesso a elas. Eu tenho dado a aula com elas, apesar de ter um material, um PPT, mas eu quero que vocês tenham acesso, e entendam que vocês têm acesso a todas essas fichas de produtos, tá? E que é bem interessante você, às vezes, baixar algumas, até para você estudar produto. Para você desenvolver bem a venda, a primeira coisa que você tem que saber fazer é conhecer produto, tá? Então, vamos falar da água micelar. Eu sou uma apaixonada pela água micelar. Eu escutava muito, antes da Mary Kay ter água micelar, as pessoas falarem de água micelar. Como escuto ainda falarem, algumas pessoas diminuiu bastante, né? Mas de falar de água termal, nós não temos ainda água termal, mas nós temos água micelar. E eu entendi, quando ela veio, a importância desse produto, e eu penso que é importante, principalmente para nós, que usamos aí também maquiagem, para nós que vivemos numa cidade que tem poluição. E mesmo quando eu estou em lugares que não tem poluição, e às vezes eu vou para a Mariporã, né? Minha mãe tem casa lá, e lá tem muito mato, muita terra. E aí, quando eu estou lá, eu falo, olha, eu acho que só a água micelar é importante para eu que quando fico em São Paulo, mas aqui também. Porque sai ali a cor da terra, né? Então, assim, a água micelar, gente, ela é interessante para você trabalhar com a dupla limpeza. Tem algumas pessoas que falam em inglês, double cleanser. Prefira falar em português. Você, pode ser que em inglês, você até chame mais atenção de algumas clientes, mas em português, você vai se fazer ser entendida por todas, né? E é a nossa língua. Então, a dupla limpeza, por que ela é interessante? Porque ela vai fazer, ela vai permitir com que essa limpeza da pele seja ainda mais eficaz e mais eficiente, tá? Então, você pode até fazer um teste. Usar o sabonete, tá? O nosso 4 em 1, que é fantástico, maravilhoso. Não troco ele por nada. Usar o 4 em 1 e depois colocar a água micelar. Você vai ver que vai sair sujeira. É uma coisa impressionante. Mas esse não é a ordem de aplicação. Você começa com a água micelar, tá? Eu gosto muito de utilizar esse produto. Principalmente quando eu começo ali uma sessão e eu falo assim para as pessoas, vocês lavaram o rosto hoje? Porque ninguém vai falar que não lavou o rosto, né, gente? E ela pode não ter hidratado, mas lavar o rosto todo mundo lavou. E ela fala, ela fala, lá vamos. Eu falei, pois é. Então, eu quero que vocês não fiquem constrangidas, mas eu vou possibilitar agora o uso de um produto com vocês, que é a nossa água micelar. E vocês vão ver que mesmo utilizando, mesmo tendo lavado o rosto hoje, utilizando a água micelar, o algodão de vocês, ainda assim vai sair sujo. E aí, quando elas usam, elas ficam realmente impressionadas. E aí eu falo, olha, aí elas ficam, eu falo, eu te avisei para não ficar constrangida, né? Porque eu sei. E por que que acontece isso? Porque você não usou um produto específico e adequado para limpar a sua pele. E é por conta disso que esse seu algodão está saindo aí um bocadinho sujo. Então, gente, eu gosto muito de trabalhar dessa maneira, tá? Eu gosto que ela experimente o produto, que ela passe o produto, que ela faça uso dele. E é um produto que eu penso que a gente vende com muita facilidade, tá? Quando ela foi lançada, todas nós vendemos muito dele, muito dele, tá? da água micelar. E depois que ele já se tornou parte do nosso portfólio, nós começamos a vender menos dessa água micelar. E eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Por que que a gente faz isso? E eu vou contar. Porque o cérebro adora novidade. Então, quando esse produto foi lançado, nós ficamos empolgadíssimas atrás com esse produto e nós vendemos para caramba dele. Mas depois que ele deixou de ser novidade, né? Ela deixou de ser novidade. Por que que ela deixou de ser novidade? Porque já tinha se passado um, dois, três meses do lançamento. Então, o nosso cérebro, ele entende, né? Que ele já não é mais tão importante. Que aquele produto já não é tão importante. E aí ele vai começar a dar importância para um produto que foi recém-lançado. Então, essa é uma armadilha que o cérebro de todo mundo aqui faz, tá? Se você pensar, namorado novo. Namorado novo, a gente está, às vezes, muito mais, a gente fica muito mais empolgada do que com o namorado já de três, quatro, cinco anos. Então, vocês percebem? O cérebro, ele gosta de coisas novas. Então, cuidado para você não cair nesta armadilha do seu cérebro, tá? Porque é uma coisa natural, né? Então, saiba que esse é um produto para você fazer vídeo dele, para você mostrar nas suas redes sociais, para você mandar amostra para os seus clientes. Quem faz amostra dele aí, coloca no chat. Para você fazer amostra. Você que trabalha de maneira presencial, para mostrar antes de mostrar o sabonete, mostra com algodão, porque o efeito dele vai ser infinitamente melhor com algodão, mesmo se você tiver aquelas toalhas da Mary Kay que eu amo, eu uso em todas as minhas sessões, mas o efeito dele é melhor no algodão, né? Ele foi feito, ela foi feita para ser utilizada com algodão. Então, você fale desse produto, tá? O que que esse produto, ele é... Por que que ele é interessante, então? Porque ele vai auxiliar na limpeza da pele, tá? É um produto também legal para indicar para maquiadores, porque o maquiador, geralmente, ele não usa sabonete antes de fazer a maquiagem, mas ele busca fazer a limpeza. Então, o que que eu costumo indicar para maquiador? Água micelar e depois o tônico. O tônico, inclusive, para quê? Para depois regular o pH dessa pele e para ajudar, ops, para remover a água micelar, tá? E por que remover a água micelar? Eu estou aqui balançando ela e eu não sei se você consegue ver, mas que ela fica umas espuninhas aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, ela é um produto, eu não sei como é que ela fica na tua pele, mas ela fica um pouco pesadinha. Por quê? Ela tem esse, eu não sei que substância que é essa que faz essa espuminha, tá? Que é tipo um saponáceozinho. Então, ela é um produto que, se você usar só ela e depois você não enxaguar, você vai sentir a pele um pouco mais pesada. Então, no caso do maquiador, eu falo, olha, água micelar e depois você faz uso do tônico, tá? E eu penso que fica bem interessante e você consegue equilibrar aí o pH dessa pele, combinado, tá? Pra que serve esse produto? É um produto, aqui, ó, vocês estão vendo a ficha do produto, tá escrito que é sem enxágue. Então, eu falei de uma experiência pessoal minha, eu prefiro enxaguar depois, tá? Porque a minha sensação é que ela fica um pouco mais pesada. Sinta você na sua pele. Pode ser que você não sinta, que você não tenha a mesma sensação que eu. Então, eu gosto e quando eu faço uso dela, que não é sempre também, tá? Deveria ser, mas é um produto que eu penso que quando eu faço uso dela, eu faço uso... E por que eu não faço uso sempre? Eu vou confessar. Porque na minha casa nem sempre tem algodão. É uma coisa que é difícil aqui na minha casa. Quem faz compra é meu marido. Ele compra cotonete, não deixa faltar cotonete, pasta de dente. Pelo contrário, ele compra isso em excesso. Mas algodão é uma coisa que ele nunca compra, porque é uma coisa que ele, como homem, não tem necessidade. Sábado, eu até falei pra ele. Eu falei assim, ô Luiz, quando... Tenta lembrar de comprar algodão. Porque é uma coisa que eu sinto falta. Eu e Rebeca, a gente faz uso, né? Por causa de demaquilante, etc. E tal. Mas ele nunca lembra de comprar. Enfim. E aí, eu também, como nunca vou no mercado, nunca compro e acabo ficando sem algodão, e etc. E tal. Mas é um produto que sempre que eu uso, eu vejo que faz muita diferença aí na minha pele, tá? Então, eu não sei. Deixa eu ver o que vocês colocaram no chat aí. Se vocês sentem. A Poli Prefiri também sente assim. Então... Aí, então, ótimo. Então, algumas pessoas também sentem assim, como eu. Então, eu uso sempre ela, e depois o sabonete. E no caso do maquiador, eu indico o tônico, tá? Água micelar. Ela é bastante suave. Ela é desenvolvida com água purificada e baixas concentrações de surfactantes, tá? Ah, então isso que faz esse saponáciozinho aí deve ser esses surfactantes, né? Esse surfactante, ele se agrupa, né? Em pequenas esferas chamadas micelas. E são justamente as micelas que vão atrair essa sujidade da pele. Então, é um produto... Água micelar. É chamada de água micelar porque ela tem micelas. E micelas são substâncias que vão atrair essa sujidade da pele, tá? Então, é o que eu já falei pra vocês. É o primeiro passo da limpeza. Você vai utilizar pelo menos aí duas vezes por dia quando você lava o teu rosto antes de usar aí o seu sabonete, tá? Se você começar a utilizar esse produto, você vai, de fato, observar, você vai sentir... É mais do que observar. Você vai sentir como a sua pele estará mais limpa, tá? Mais limpa e mais pronta. Uma pele mais limpa, gente, por que é interessante? Porque ela fica melhor preparada pra receber depois os produtos. Booster, hidratantes, sérums e etc e tal, tá? Bom, agora, pra gente finalizar... Então, a água micelar também está na promoção, só que ela está na promoção lucre mais. O que é a promoção lucre mais? Quem aqui está no Círculo das Estrelas? Todo mundo que está no Círculo das Estrelas tem promoção às promoções lucre mais. Se você não está no Círculo das Estrelas, você não tem direito à promoção lucre mais. Eu vou falar pra você, Tatiana, o que eu preciso fazer pra ter direito a esta promoção lucre mais? Eu vou já te contar nesse segundo. O que você precisa fazer é, de fato, pra ter acesso a essa promoção lucre mais, o que você precisa fazer é fazer pedido de pelo menos 350 pontos todos os meses. Quando a gente pensa em 350 pontos, eu estou falando que você precisa vender em média aí no mês uns 700 reais, pelo menos, tá? Então, assim, Tati, vender 700 reais no mês é difícil? Não, gente. Quantas pessoas você tem que atender pra vender 700? 700 reais. Se você vende em média 150 por pessoa, quantas pessoas dá isso, gente? Três pessoas, quatro pessoas? Estou sem calculadora aqui. Então, assim, é simples você pertencer ao Círculo das Estrelas. Uma das vantagens é você ter acesso a estas promoções, que são promoções adicionais, tá? A promoção Venda Mais, que é a promoção que está na Deluc, que é o caso do nosso booster, do Microdermabrasão, esse mês, da Base at Play, as promoções Venda Mais, elas são promoções para te auxiliar no volume de produtos vendidos. Por isso que ela está no catálogo. Volume de produtos vendidos. A Mary Kay quer que o seu cliente tenha acesso a essas promoções. Então, são promoções Venda Mais. Promoção Lucre Mais é promoção para beneficiar a consultora. Beneficiar a consultora, Tatiana, em que sentido? No sentido dela lucrar mais. Então, é uma promoção que eu não passo para o meu cliente final, né? Eu não passo para o meu cliente. Eu tenho acesso como consultora e eu vou trabalhar da maneira que eu quiser com esta promoção. Se vocês observarem nos meus stories, eu coloquei lá posts de combos trazendo também um desconto na água micelar. Mas por que eu fiz isso? Porque eu, como passo, faço parte do Círculo das Estrelas, eu tenho acesso a essas promoções, tá? Se eu não fizesse parte, eu não teria direito, acesso a essas promoções. Entendem o que eu estou falando para vocês? Tá? Então, além de você ter a vantagem de estar no Círculo das Estrelas e ter direito a essas promoções, você tem acesso a reconhecimentos especiais, você tem acesso a toda uma rede de parceiros que você vai ter desconto em lojas como Casas Bahia, farmácia, cinema e etc. e tal. Outra grande vantagem que você tem quando você está aí no nível 3, que é no nível de 1.500 pontos por mês, você não paga mais frete. Então, nós temos muitas pessoas que estão aqui comigo que não pagam mais frete. Muitas de vocês, hoje em dia, não pagam mais frete. E o melhor, tem direito a 4 fretes no mês, tá? E isso é super interessante, porque faça o seu pedido na primeira semana do seu mês, tá? Então, comecei. Hoje, já estamos no dia 5. Você já fez o teu primeiro pedido? Se você ainda não fez, faça na primeira semana. Faça um pedido de pelo menos 1.500 pontos, né? Se você já estava fazendo isso há dois meses atrás, você já tem frete grátis. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter direito a mais três fretes durante o seu mês. Isso viabiliza o quê, Tati? Isso viabiliza com que você tenha a possibilidade de enviar e receber, de enviar produtos para os seus clientes com frete gratuito. Ou mesmo fazer pedidos de reposição, tá? Eu utilizo atualmente, como eu tenho também acesso a Mary Kay, a um clique, que é um dos grandes benefícios de você estar no Círculo das Estrelas, eu utilizo os fretes grátis, esses sete fretes, para eu fazer os meus próprios pedidos pessoais e não pagar frete, tá? Então, eu fiz já o meu primeiro pedido nesse mês. Se hoje eu quiser pedir um batom, um batom que seja, eu já não pago mais frete com este um batom. Entendem o que eu estou falando? Então, é bem interessante vocês terem acesso aí a isso, tá bom? Bom, vamos falar deste Yellow fantástico, maravilhoso. Vocês estão vendo aí a ficha dele. Esse, o Yellow em específico, gente, ele é um produto que eu, a gente vende, é um produto antigo na Mary Kay, é um produto que a gente sempre vendeu, principalmente para aquelas pessoas que têm aquelas olheiras mais importantes. Mas, depois que chegou o corretivo pêssego, eu reconfesso aqui a vocês que eu deixei ele muito de lado e vendia mais para quem me pedia. Mas, eu trabalhava mais com a demonstração do corretivo concealer, né? Por quê? Porque ele é mais fluido, porque ele é prático e, principalmente, porque ele traz iluminação. Só que, esta nova fórmula, tá? Do Yellow, quem experimentou a fórmula antiga e quem experimentou essa nova, veja se concorda comigo. A fórmula antiga, ela era muito mais densa. Mais densa no sentido que era mais difícil de espalhar e ela corrigia perfeitamente, mas ela não trazia iluminação. Essa fórmula, ela é menos densa. Ela continua corrigindo perfeitamente, mas ela traz iluminação. Então, eu, particularmente, que não era, era uma pessoa muito mais fã do corretivo concealer, e já deixava o Yellow meio de lado. Voltei a ser muito fã do Yellow. Hoje, eu utilizei ele logo cedo, mostrei para vocês, eu utilizando ele, está lá nos meus stories. Então, já coloquei lá, depois você vai lá e assiste, porque como eu já estava maquiada aqui, para não mostrar para vocês aqui como utilizar ele. Vamos falar um pouco dele e depois eu mostro a pigmentação dele aqui para vocês. Ele é um corretivo de alta cobertura e longa duração. E agora, o que mudou na fórmula dele? Ele é enriquecido com a vitamina E, mesma coisa que aconteceu com os nossos batons. Mary Kay trouxe também vitamina E e manteiga de carité para os nossos batons, para o nosso corretivo trouxe a vitamina E. Tati, o que é essa vitamina E, que tem vitamina E na máscara de cílios, tem vitamina E no batom, tem vitamina E em tudo quanto é canto. Eu vou contar a vocês quem é a Marina que está aqui. Quero saber qual é a Marina, que eu estou vendo que a Marina super interage e me parece que a Marina tem experiência, porque se ela conhecia o corretivo antigo, quero saber quem é você, Marina, que eu não lembro de te ver aqui nas últimas reuniões. E aí, eu quero compartilhar aqui com vocês a respeito desse produto, a respeito do nosso fantástico e elo. Bom, ele está enriquecido então agora com a vitamina E. Ah, porque eu vinha falando, né? Por que a Marina tem trazido vitamina E em tudo quanto é produto? Vitamina E, gente, é uma das substâncias antioxidantes mais importantes que nós temos em cosmetologia. Então, a Marina traz esse elo fantástico maravilhoso e traz a vitamina E aí nesses produtos fantásticos maravilhosos ainda mais. Ah, seja bem-vinda! Por isso que eu não estou habituada a te ver aqui. Seja bem-vinda, querida. E aqui nós temos, então, o nosso corretivo amarelo, né? Ele tem uma alta cobertura, ele tem longa duração, ele tem uma fórmula cremosa, fácil de espalhar, eu vou mostrar aqui para vocês na minha mão, e ele não acumula sobre as linhas de expressão. Não sei se dá para vocês verem, deixa eu colocar aqui o meu vídeo para certificar de que vocês estão vendo ele, eu vou colocar no pincel, particularmente, eu gosto de aplicar com o pincel, e por que eu gosto de aplicar com o pincel? Porque eu penso que com o pincel, não dá, né? Deixa eu tirar esse blur aqui do meu... Aí, agora vai melhorar, né? Eu gosto de mostrar aqui, olha aqui como ele é, ó, vou corrigir aqui, tem umas pintinhas na mão, vou passar aqui, ó, gente, como é duro passar espelhado, né? Aqui, ó, ó aqui, ó a diferença, tá? Então, ele é um corretivo, gente, denso, tá? Yellow, porque ele tem a cor amarela, yellow significa amarelo em inglês, então, ele tem essa cor amarela, percebam que ele é mais forte do que o pêssego, né? O pêssego, ele é mais suave, o pêssego, ele é mais fluido, tá? Pra que que eu vou usar o amarelo? O amarelo, ele é interessante pra regiões arroxeadas, tá? Então, o amarelo, vocês vão utilizar pra contrastar com regiões arroxeadas, então, o que que é muito arroxeado? Olheira, olheiras são regiões mais arroxeadas, então, é bem interessante este produto, tá? Embaixo aqui dos olhos, você pode utilizá-lo pra iluminar, lembra o que eu falei? Antes ele não tinha essa propriedade de iluminação e agora ele tem. Quem são as pessoas que vão se beneficiar com esse produto? pessoas que queiram camuflar as suas olheiras, as suas imperfeições de uma forma geral, tá? Há mais algo sobre ele? Alguma pergunta em específica sobre ele? Ah, então, eu gosto de aplicar com pincel, como eu falei ontem já no meu Story Shop, tá? Gosto de aplicar com pincel, mas eu acho bem interessante fazer o acabamento com a esponja, tá? Quando eu não tenho a esponja, vou lá com o meu dedão mesmo, mas particularmente não gosto de usar o dedo pra fazer nada, por quê? Porque a mão já é suja, é mais suja mesmo, e aí mesmo que eu tenha lavado a mão, aí depois a mão fica suja, aí vou sujar a toalha, aí fica aquele, aquela lamaceira, aquele, tudo lambuzado, né? E aí sempre que agora eu falo isso, eu lembro, eu fiquei no seminário, nós ficamos juntas no quarto, eu, Helenilde e Ana Paula Souza, não sei se a Ana Paula tá aí, mas aí nós sujamos uma toalha muito com maquiagem e nós tivemos que pagar por essa toalha, tá? Por quê? Porque não tá certo mesmo sujar, né? Toda a toalha, quem é que merece, gente? Ficar limpando depois uma toalha lotada de maquiagem, então se você faz uso de pincel, você evita essas barbárias, certo? Combinado? Quero saber se vocês têm alguma pergunta em específico pra fazer destes três produtos maravilhosos que nós falamos agora. Booster de ácido hialurônico, booster, você pode misturar ele com qualquer outro produto que nós temos, tá? não tenha medo de fazer isso, certo? Então, booster você pode misturar, o booster de ácido hialurônico, certo? Aqui, água, micelar e yellow, certo? E falei do corretivo, prefiro o corretivo pra aplicar e amo a esponja pra dar o acabamento. Alguma pergunta em específico desses produtos? Ok? Tudo entendido? Tá? Cá, anota pra mim quem foram as nossas consultoras que ficaram a aula toda com a câmera aberta, né? porque serão aí reconhecidas. Posteriormente, tem lá o nosso, o nosso, o nosso desafio, o desafio da nossa área, tá? Quem é da área da Isa, super bem-vinda sempre, viu? Estaremos, estarei com vocês aí essa semana, a Isa tá de férias, então, somos parceiras umas das outras há muito tempo, então, vocês estão super, são super bem-vindas. agora às nove horas a gente vai começar uma aula de vendas nesse mesmo link, tá? Então, vocês têm um tempinho aí, é cá, depois se conseguir me mandar pelo WhatsApp, eu prefiro, nós temos um tempinho aí, eu vou começar mais cedo a aula, tá? Porque nós temos 13 minutos aí até começar, então, vocês têm, eu vou dar cinco minutinhos pra ir ao banheiro, para tomar uma água, se você não tem caderno aí, pega o seu caderno, a sua caneta, em cinco minutos, a gente volta com a aula, uma aula voltada aí pras oportunidades desse mês, então, a aula de agora é uma aula voltada pras oportunidades desse mês, tá? E aproveito, convido e reforço o convite pra vocês, que são da região do, que são de São Paulo, né? Da região de São Paulo, que hoje, às duas horas, a gente tem reunião presencial, então, toda segunda-feira, reunião presencial, então, espero as minhas cascas de balas, eu não tô vendo a Mônica aqui, mas eu espero você, Denise, Cecília, cadê a Ligiane, que eu vi que a Ligiane tava aqui, Mônica, tô vendo sim a Mônica, né? Então, espero vocês, minhas cascas de balas aqui, viu? Tá? Cecília, chama a Tamires pra ela tá com a gente, puxa as orelhinhas dela, pra ela tá com a gente, tá bom? Gente, até daqui a pouco, daqui a pouquinho a gente volta, beijos! Tchau! 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 Oba! Joyce também vai tá no presencial, que beleza! Bom dia! Bom dia pra quem não estava, pra quem está... Ops, o cabelo ficou malucão aqui, peraí, deixa eu arrumar isso... Maravilhosas! Não parei de gravar, né? Esqueci!